A ave cheia de graça, bendita Sejas mãe, te amo com amor eterno Singelo de coração Quero então colocar minha vida em tuas mãos Sentir que podes ninar Mãezinha, com tua proteção Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que tu és Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que tu és Ave cheia de graça, bendita Sejas mãe, te amo com amor eterno Singelo de coração Quero então colocar minha vida em tuas mãos Sentir que podes ninar Mãezinha, com tua proteção Eu quero deixar, com tua proteção Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa realizar sem limitações Possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que tu és Eu quero deixar, com tua proteção Eu quero deixar, com tua proteção Eu quero deixar, com tua proteção E saber, com tua proteção Eu quero deixar, com tua proteção E o teu plano em mim Possa realizar sem limitações Eu quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que tu és É a ave cheia de graça Se um dia o anjo declarou Que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer Também cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou E todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh mãe, tu és bendita Oh mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Seu Criador te coroou Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, te coroamos 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 Oh mãe, nossa rainha Te coroamos Oh mãe, nós te coroamos Te paroamos, ó Mãe, te paroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Mãe, nossa Rainha. Transformou a água em vinho, a vida velha em vida nova. Dias de pranto em louvor, como encarna faz agora o Senhor. Eis o primeiro milagre, nossa alegria eternizou. Mesmo não sendo um momento, mas por Maria o tempo chegou. Por amor, chegou tempo de celebrar o poderoso Salvador, o Santo. Tempo de obedecer o que Ele vos disser e ver. Quão bom é, tempo de celebrar o poderoso Salvador, o Santo. Tempo de obedecer o que Ele vos disser e ver. Quão bom é o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. Eis o primeiro milagre, nossa alegria eternizou. Mesmo não sendo um momento, mas por Maria o tempo chegou. Por amor, chegou tempo de celebrar o poderoso Salvador, o Santo. Tempo de obedecer o que Ele vos disser e ver. Quão bom é, tempo de celebrar o poderoso Salvador, o Santo. Tempo de obedecer o que Ele vos disser e ver. Quão bom é, tempo de celebrar o poderoso Salvador, o Santo. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Tão linda estás Trouxemos presentes Pra te ofertar Abençoa as famílias No nosso país As crianças e os jovens Que esperam em ti Clã amém E a gente vai as famílias A minha alma engrandece E glorifica o Senhor Meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Ele olhou minha pequenez Fez-me bendita entre as nações Realizou em mim maravilhas O poderoso 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 A sua misericórdia É de geração em geração Sobre os que temem aquele Cujo nome é santo É santo É santo É santo É santo Agiu com poder Com o seu braço forte Orgulhosos Despeçou Poderosos Destronou Exaltou Os humildes Saciou Os famintos Despediu Despediu os ricos Sem nada Lembrou-se do amor a Israel O seu servo Conforme prometeu Outrora nossos pais em favor De Abraão e sua posteridade Para todos Para todos Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Agiu com poder Com o seu braço forte Orgulhosos Despeçou Poderosos Destronou Exaltou Os humildes Saciou Os famintos Despediu os ricos Sem nada Lembrou-se do amor a Israel O seu servo Conforme prometeu Outrora nossos pais em favor De Abraão e sua posteridade Para todos Para todos Para sempre Para sempre Entre os seus braços Para sempre Meu Salvador Meu Salvador Poderoso Cujo nome é Santo Para sempre Meu Salvador Meu Salvador Poderoso Santo Cujo nome é Santo Para sempre Cujo nome é Santo Para sempre Para sempre Deixe Deixe sua alma Engrandecer ao Senhor Aleluia 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 Sempre, 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 sempre. Sempre, 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 sempre. Santa Mãe de Deus, Senhora da Vitória, Rainha e Mãe da Paz, vem nos socorrer. Ave cheia de graça, nossos clamores, Senhora das Dores, vem atender. Santa Mãe de Deus, Senhora da Vitória, Rainha e Mãe da Paz, vem nos socorrer. Ave cheia de graça, nossos clamores, Senhora das Dores, vem atender. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe, escuta a nossa voz e vem nos ajudar. As nossas causas impossíveis, nossa oração, com sua santa intercessão, se tornarão. Milagres e bênçãos. Mãe admirável, piedosa. Aqui estão seus filhos, esperando seu auxílio. Em tuas mãos consagramos nossa vida, Senhora Aparecida. Abençoe o Brasil. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe, escuta a nossa voz e vem nos ajudar. As nossas causas impossíveis, nossa oração, com sua santa intercessão, se tornarão. Milagres e bênçãos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe, escuta a nossa voz e vem nos ajudar. As nossas causas impossíveis, nossa oração, com sua santa intercessão, se tornarão. Milagres e bênçãos. Milagres e bênçãos. Milagres e bênçãos. O povo te chama De Nossa Senhora Por causa de Nosso Senhor O povo te chama De Mãe e Rainha Porque Jesus Cristo É o Rei do Céu E por não te ver Como desejaria Te ver com os olhos da fé Por isso Ele coroa Tua imagem, Maria Por seres a Mãe de Jesus Por seres a Mãe de Jesus De Nazaré Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem Tu és Não és deusa, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo Ninguém foi maior Aquele que lê a Palavra Divina Por causa de Nosso Senhor Já sabe que o Livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o Intercessor Porém se podemos orar A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos em prece, ó Maria Que leves o povo a Jesus Por que te levar a Jesus Por que te levar a Jesus Entendes mais Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem Tu és Não és deusa, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Em sires o não Também toda uma religião Alem de Jesus Me acolheu quando o pranto ainda era Um segredo em mim Depois colheu minhas lágrimas como Rosas de um jardim Iluminou de alegria cada passo meu Me carregou quando força eu não tinha Bendito amor Me colocou de pé Sobre o colo teu Santo altar De Deus consagrado sou Rumo ao céu Sobre o colo teu Gerações ao Pai Deus em ti amou Me acolheu Um abraço de mão Hoje ao ver tanto tempo passado Nem tudo mudou Nem toda lágrima os olhos revelam Mais feliz eu sou Um coração de criança mora sempre em mim Desse amor ainda sou dependente Pra caminhar Permanecer de pé Sobre o colo teu Santo altar de Deus Santo altar de Deus Consagrado sou Rumo ao céu Rumo ao céu Sobre o colo teu Gerações ao céu Gerações ao Pai Deus em ti Amou Me acolheu Num abraço de mãe Sobre o colo teu Sobre o colo teu Consagrado sou Consagrado sou Consagrado sou Rumo ao céu Sobre o colo teu Sobre o colo teu Gerações ao Pai Sobre o colo teu Deus em ti Amou Me acolheu Um abraço de mãe Um abraço de mãe Amor 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 Maria, Mãe de Deus, querida Mãe O Teu sim nos trouxe a vida e o amor Geraste para nós o Salvador Exemplo de coragem, fidelidade ao céu Foi difícil o Teu caminho, mas com fé Seguiste a Cristo até o Calvário Em pé permaneceste sem desfalecer Diante do madeiro que o Teu Filho moveu Maria, vem e dá-me Tua mão Conduz-me ao Teu Filho que morreu na cruz Ensina-me a confiar e esperar Ensina-me a crer Ensina-me a querer Ensina-me a amar Ensina-me a caminhar com Deus Maria, Mãe da vida Maria, Mãe do amor Maria, Mãe do amor Maria, Mãe do amor Maria, Mãe de todos os cristãos Maria, Mãe do amor 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 Ensina-me o caminho até a cruz Venha, Mãe, ajuda-me a caminhar Se eu desfalecer, segura minha mão Pra eu não desistir e até a cruz chegar Pois eu sei que a cruz não é o fim Pois nessa cruz teu Filho morreu por mim E por amor a nós ressuscitou O teu Filho Redentor Veio a todos resgatar E o teu amor, ó Mãe O meu coração vem acalmar Maria, Mãe da vida Maria, Mãe do amor Maria, nossa Mãe És Mãe do nosso Salvador És Mãe do nosso Salvador E o teu amor, ó Mãe do nosso Salvador Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crê jamais Sobe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo Assim Puro esplendor E amor de mão Sacário vivo de Deus Pai Em ti, Maria Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim A vida que pra mim eu quis Imaginei Imaginei como seria O paraíso de Jesus Com paz e harmonia Em nossos corações Para sempre Para sempre, então, seria eterno E louvor Aquele que um dia veio E nos salvou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maria, tu que és porta do céu Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre então seria eterno e louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Oh Mãe Santíssima, me leva a Deus E para sempre exultarei com cantos Termos de louvor, buscando a salvação E nessa hora em que eu te roubo aqui Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és Oh Mãe Santíssima, me leva a Deus E para sempre exultarei com cantos Termos de louvor, buscando a salvação E nessa hora em que eu te roubo aqui Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és porta do céu A água que o céu enviou Em forma de chuva a terra regou Água que o rio formou E por gerações Os ribeirinhos Alimentou Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Aparecida, aparecida Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, aparecida Gloriosa Mãe de Deus Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Recebe a coroa Tu és rainha Santa Maria Vimos pra Celebrar Aparecida Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus Recebe os filhos Teus Em Tua casa A nossa casa Vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus Deus Recebe a coroa Tu és rainha Santa Maria Vimos pra Celebrar Aparecida Aparecida Estás aqui Agraciada Posso sentir Teu perfume Posso sentir Estás aqui Mãe do meu Senhor Vem ficar Vem ficar perto De mim Canta Cheio de rosas Nesse lugar A Rainha presente está Pentecostes Acontecerá Acontecerá Posso sentir Posso sentir Posso sentir Teu perfume Estás aqui Estás aqui Estás aqui Mãe do meu Senhor Vem ficar Vem ficar Vem ficar perto De mim Cheiro de rosas Nesse lugar Nesse lugar Aqui está E o Espírito De Deus Descerá Cheiro de rosas Nesse lugar A Rainha presente está Pentecostes Pentecostes Acontecerá Cosmos Acontecerá Acontecerá Cheiro de rosas Vai Cheiro de rosas Cheiro de rosas Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá o céu Pra acabar, bem forte, vai, vai! Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha aqui está Pentecostes acontecerá 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 Vem a vocação Sim, que custou para nós A razão de viver No meio de um deserto Nasce o jardim Em uma terra em cura A fertilidade Deus voltou a olhar ao mundo Em sua nova missão Curar corações impuros No fim de uma mulher Mulher de Deus Deus sim me salvou Mulher de Deus Deus que hoje sou eu Mulher de Deus Deus sim me salvou Mulher de Deus Deus sim hoje sou eu Sou eu Sou eu No meio de um deserto Nasce o jardim Em uma terra em cura A fertilidade Deus voltou a olhar ao mundo Em sua nova missão Cura corações impuros Cura corações impuros Descei de uma mulher Mulher de Deus Deus sim me salvou Mulher de Deus Deus sim hoje sou eu Mulher de Deus Deus sim, me salvou Mulher de Deus Deus sim, hoje sou eu Sou eu Mulher de Deus Deus sim, me salvou Mulher de Deus Deus sim, hoje sou eu Mulher de Deus Deus sim, me salvou Mulher de Deus Deus sim, hoje sou eu Como os raios do sol Ele desceu do céu Com vestes brilhantes De beleza sem igual O clarão iluminou A pequena Nazaré E o anjo Gabriel Disse a Maria Ave cheia de graça Ave cheia de graça O Senhor é contigo Ó Santa Maria Ave cheia de graça Ave cheia de graça Tu foste escolhida Pra ser mãe do Salvador E Maria respondeu Eis a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo tua palavra Ave cheia de graça E o verbo se fez carne E entre nós veio morar E hoje com os anjos Nós vamos cantar Ave cheia de graça Ave cheia de graça Ave cheia de graça Ave cheia de graça Rainha dos anjos És também nossa rainha A ave cheia de graça A ave cheia de graça O Senhor é contigo Ó Santa Maria A ave cheia de graça A ave cheia de graça Rainha dos anjos És também nossa rainha És também nossa rainha Rogai por nós Rogai por nós Nossa Senhora Padroeira do Brasil Rogai por nós Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida do Brasil Nossa Senhora Aparecida do Brasil Nós vos pedimos interceder E adeus por nós Ajudai este povo machucado Povo sofrido, povo humilhado Abençoai este Brasil Nossa Senhora Aparecida do Brasil Nossa Senhora Aparecida do Brasil Rogai por nós Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida do Brasil Pra conseguirmos esta graça Tão profunda Tão profunda Interceder do Brasil Por nós A Deus Pai Acabando com a fome E a injustiça Violência e corrupção Ajudai-nos a seguir Jesus Cristo Em Deus Pai Que foi quem nos criou E ensinai a entender Os mandamentos Amar a Deus E a todos meus irmãos Rogai por nós Rogai por nós Nossa Senhora Padroeira do Brasil Rogai por nós Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida do Brasil Com essa lei nós podemos transformar A humanidade tão sofrida do Brasil Essa é a forma mais bonita A lei do amor que nossa mãe viveu Ensinai os vossos filhos E a partilhar a vida cada dia Dividindo seu pão com alegria Os dons de Deus Os dons de Deus são para todos nós Os vossos filhos Abençoai Abençoai Nossa Senhora Aparecida do Brasil Os vossos filhos Abençoai Abençoai Nossa Senhora Aparecida do Brasil Nossa Senhora Padroeira do Brasil Abençoai 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 Em seu coração havia Grande necessidade do seu amor Aos pés da cruz, vendo seu mestre partir Quanta solidão, já não sabia onde ir Disse Jesus, mulher, eis aí o teu filho Filho, eis aí tua mãe E se a saudade aperta ainda o teu coração E a estrada deserta não parece ter fim Hoje deixo contigo força e direção Olha pra ela e espera por mim Não temas em recebê-la por mais Será o teu consolo Teu colo materno Pois lá está o esposo Amar, amar, amar Amar, amar, amar Amar, amar, amar E se a saudade aperta ainda o teu coração E se a saudade aperta ainda o teu coração E a estrada deserta não parece ter fim Hoje deixo contigo Hoje deixo contigo força e direção Olha pra ela e espera por mim Não temas em recebê-la por mais Será o teu consolo Teu colo materno Pois lá está o teu consolo Amar, 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 amar Será o teu consolo Teu colo materno Pois lá está o teu consolo Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Que enviesse o exército celeste Para nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Oh, Augusta Rainha do céu Oh, Augusta Rainha do céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus o poder E a missão De pisar a cabeça De pisar a cabeça Do mal E por isso Rogamos a voz Que enviesse o exército celeste Para nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Perseguindo Perseguindo os demônios Combatendo Todos eles Reprimindo Sua audácia Precipitando No abismo Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão Os anjos batalharão E vencerão Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Ao teu comando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai à nossa frente a rainha, vestida de sol e esplendor, olhar adornada de graça e beleza, essa luz que precede o amanhecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria Vendida entre as nações Maria Maria Perfeito louvor a Deus Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria Maria Vendida entre as nações Maria Perfeito louvor a Deus Maria A CIDADE NO BRASIL Maria Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria Maria Perfeito louvor a Deus Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TSH Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nossa Senhora do Céu, Nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do Céu, Ensita-nos a estar de pé Oh, 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 oh Tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar Senhora que trouxe o céu a voz Nossa Mãe Nossa Senhora do Céu Nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de pé Nossa Senhora do Céu Nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de pé Mãe de Deus Mãe do Céu Mãe da Fé E Nossa Mãe Mãe de Deus Mãe do Céu Mãe da Fé E Nossa Mãe Mãe de Deus Mãe do Céu Mãe da Fé E Nossa Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe A CIDADE NO BRASIL